18 Enigmas Que Só Pessoas Com PHD Conseguem Resolver Se uma de suas diversões é passar horas tentando desvendar enigmas, mistérios e quebra-cabeças, esse vídeo é exatamente do que você precisa. Aqui estão muitos novos enigmas esperando para serem resolvidos. E você terá apenas 10 segundos após cada charada para descobrir a resposta certa. Tudo pronto? Então aperte o botão de inscrição e toque o sino de notificações para se juntar a nós no incrível! E deixe a diversão começar! 1. Um misterioso assassinato de Halloween Era uma noite escura de Halloween. Marcos foi encontrado morto na floresta. O detetive que foi chamado para investigar viu impressões digitais no pescoço da vítima e entendeu que o homem havia sido estrangulado. A polícia deteve 4 suspeitos. Nico estava vestido de lobisomem. Damião estava usando uma fantasia de Capitão Gancho. Ana era uma múmia. E Cris estava vestido de zumbi? Quem foi o assassino? Seu tempo começa agora! Cris, o zumbi, matou Marcos. Só ele poderia ter deixado impressões digitais. 2. Um enigma de um monstro assustador Eu sento e espero com minhas presas pontiagudas. Quando chega a hora, afundo meus dentes na pobre alma que se encontra entre minhas poderosas mandíbulas. A força da minha mordida é tanta que posso atravessar várias vítimas de uma só vez. Você consegue adivinhar o que sou em 10 segundos? Esse monstro nem é tão terrível assim. É só um grampeador. 3. Uma agulha num palheiro Você consegue identificar o emoji diferente entre todos esses? Lembre-se, você tem que ser rápido. Ah, aí está! Esse casal tem dois filhos em vez de um filho e uma filha. 4. Um objeto misterioso Eu posso ser feito de areia, de sol e posso até ser um pássaro. O que eu sou? Uau! Isso não é complicado? E você tem apenas 10 segundos para encontrar a resposta. É um relógio. Afinal, existem muitos tipos. Ampulheta, relógio de sol e cuco. 5. Uma tragédia nos trópicos João e Lúcia viajaram em lua de mel para uma ilha tropical. No primeiro dia, eles foram ao mercado local e compraram uma grande melancia. À tarde, comeram a melancia na praia. Estava tão deliciosa que a devoraram inteira. Mas uma hora depois, João morreu. Lúcia ficou em choque quando a autópsia mostrou que ele foi envenenado. Como assim? Lúcia também comeu a melancia, mas estava perfeitamente bem depois. Você pode descascar este mistério? A principal diferença foi que João comeu as sementes da melancia. E Lúcia não. E era lá que o veneno estava. 6. Um assassinato em um hotel Um homem rico parou em um hotel de uma pequena cidade. Não havia outros hóspedes naquele dia. Infelizmente, o homem foi morto durante um apagão que aconteceu naquela noite. A polícia chegou para investigar e interrogar a equipe. William, o homem da manutenção, explicou que havia passado várias horas no porão tentando consertar o apagão. Tom, o porteiro, disse que a vítima parou no hotel porque seu carro estava quebrado. Por isso, Tom tinha saído do hotel para procurar um mecânico que consertasse o carro. Elsa, a faxineira, mencionou que ligou para o homem pelo interfone para verificar se ele precisaria de serviço de quarto. No entanto, ele pediu para não ser incomodado. Quem é o assassino? Elza assassinou o homem rico. Se havia um blackout no hotel, ela não poderia ter ligado para ele pelo interfone. 7. Um espião no navio O capitão de um navio enorme descobriu que havia um espião entre sua tripulação. Ele suspeitou de três homens, Otto, Michel e Jair. Otto ficou muito chateado e negou ser um espião. Ele disse que trabalhava no navio há 14 anos. Michel disse que era fraco demais para ser um espião e que nem sabia nadar. E o jovem Jair começou a trabalhar no navio havia apenas três meses, mas jurou que não era culpado. O capitão descobriu quem era o espião em questão de segundos. Você pode fazer o mesmo? O espião é Michel. Um marinheiro de verdade tem que saber nadar. 8. Uma criatura estranha Eu tenho 13 corações, mas nem um único órgão a mais. Eu sou um monstro marinho? Eu vivo embaixo da terra? Você consegue adivinhar o que sou em apenas 10 segundos? Eu nem sou uma criatura viva. Eu sou um baralho! 9. Boa sorte nessa! O que não é supersticioso, mas só começa a andar com o pé direito? 10. Comece a pensar! É o automóvel! Bem, mas não vai sair acelerando por aí, né? Ei, você não tá indo rápido demais, não? Precisa pisar desse jeito? Pronto, já chegamos no próximo enigma! 10. Sempre na linha Você usa meu furo para tapar seus buracos. Quem eu sou? Se sua resposta foi agulha, você enxerga longe! Bom trabalho! 11. Queijo enigmático Sou um queijo de 4 letras e estou escondido no nome da capital do meu país. Quem eu sou? Bem, você tem 10 segundos para descobrir! O queijo holandês é dan, é claro! 12. O diamante roubado Um diamante único estava em exibição em um famoso museu. Foi fortemente vigiado o tempo todo, e apenas pequenos grupos de 10 pessoas entravam na sala por vez. Depois que um grupo saiu, o alarme disparou. Os guardas correram e encontraram um jovem ao lado do diamante. Quando o revistaram, não acharam nada de extraordinário. Apenas algum dinheiro, uma garrafa de refrigerante, uma câmera e um celular. Os guardas tiveram que liberar o homem, mas na manhã seguinte, foi anunciado que o diamante havia sido roubado. Como isso aconteceu? O jovem havia escondido o diamante verdadeiro na sua garrafa de refrigerante, substituindo-o por um falso. 13. Para inglês ver Vamos testar seu inglês! A Pink House é uma casa feita de tijolos rosas, com uma porta rosa e janelas rosas. A Blue House tem tijolos azuis, uma porta azul e janelas azuis. Então, como seria a Green House? Acho que 10 segundos devem ser suficientes para resolver esta. Pois é, essa tinha uma pegadinha. Green House é estufa em inglês. E ela é feita de vidro. 14. Um órgão milagroso Eu sou o único órgão que nomeou a si próprio. Você consegue adivinhar quem eu sou? Obviamente, eu sou o cérebro! 15. Um acidente na rua Era um dia chuvoso em uma pequena cidade. Lilian estava atravessando a rua quando um carro verde a atingiu e depois fugiu. A polícia encontrou três pessoas que tinham carros verdes e as interrogou. Mateus disse que no momento do acidente, estava em casa jogando cartas com amigos. Bia afirmou que estava pintando no parque. E Sofia disse que estava fazendo compras. Você consegue descobrir que o motorista atingiu Lilian? A motorista era a Bia. Ela não poderia estar pintando no parque porque estava chovendo naquele dia. 16. Você consegue identificar o objeto estranho aqui? Hora de ativar suas habilidades de observação novamente! Você consegue identificar o emoji diferente nesta imagem? Você tem apenas 10 segundos! Bem aqui! Esse cara parece um pouco mais chateado do que os outros! 17. O mais lento na corrida Um moribundo tinha dois filhos e disse a eles que apostassem uma corrida em seus cavalos. Aquele que tivesse o cavalo mais lento receberia a herança. Os irmãos tentaram correr, mas seguraram tanto as rédeas de seus cavalos que a corrida não acabou. Então, eles foram um homem sábio pedir um conselho. Na volta começaram a corrida novamente, mas desta vez eles seguiram a toda velocidade. Qual foi o conselho do sábio? Ele lhes disse para trocar de cavalos. Desta forma, quem vencesse a corrida ganharia a herança porque, tecnicamente, ainda teria o cavalo mais lento. Ou seja, aquele que perdesse... 18. Dois labirintos Esses labirintos parecem praticamente os mesmos, não? No entanto, apenas um deles é formado por duas partes separadas. Serão suficientes 10 segundos para você descobrir qual deles? A resposta correta é o labirinto da direita. O da esquerda consiste em apenas uma parte em espiral. Quantos enigmas você conseguiu resolver? Diga-nos o seu resultado nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.